Eu quero ver a senhora voar Mas é tão difícil de chegar A luz suave me faz parar Mas nessa noite vou andar Rostos estranhos a vagar E a cidade vem se fechar Sem apego, sem vida, sem nada Sem destia, só vazio, é tão difícil Rostos estranhos a vagar As luzes vão brilhar E a cidade vai me chamar Eu não vou escutar Eu não quero voltar As luzes vão brilhar E a cidade vai me chamar Eu não vou escutar Eu não quero voltar As luzes vão brilhar E a cidade vai me chamar Eu não vou escutar Eu não quero voltar 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 Fiel a justiça Fiel a justiça De onde eu não posso entrar Entro no carro E vou para outro lugar A noite chega e eu começo a frear E nova média cidade vem me chamar Sem abrigo, sem vida, sem nada Sem destino, só vazio, é tão escuro Sem destino, só vazio, é tão escuro Sem destino, só vazio, é tão escuro As luzes vão brilhar E a cidade vai me chamar Eu não vou escutar Eu não quero voltar As luzes vão brilhar E a cidade vai me chamar Eu não vou escutar Eu não quero voltar Eu não quero voltar As luzes vão brilhar E a cidade vai me chamar Eu não vou escutar Eu não quero voltar As luzes vão brilhar E a cidade vai me chamar Eu não vou escutar Eu não quero voltar Eu não quero voltar Eu não quero voltar Legenda Adriana Zanotto